Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Quer aprender a usar um software gráfico para analisar as interações intermoleculares entre o Amprenavir e o seu alvo macromolecular HIV-protease? Bora lá! Bem, pessoal, o objetivo desse tutorial é avaliar as interações e a complementaridade molecular existente entre o Amprenavir e a enzima HIV-protease, usando dessa vez o programa gráfico WebLab Viewer Lite. Para alcançarmos esse objetivo, vamos adotar a seguinte metodologia. Primeiramente, vamos pesquisar e adquirir as estruturas cristalográficas a partir do PDB. Em seguida, analisaremos o bolsão de interação do fármaco a partir do banco de dados PDB-SAM. Posteriormente, iremos fazer a manipulação e o tratamento computacional dos complexos fármaco-receptor, através do isolamento da estrutura tridimensional do fármaco e da análise das interações realizadas pelo fármaco com a enzima. Além disso, iremos analisar também a disposição espacial do fármaco no bolsão de interação e a sua complementaridade molecular. Existem vários programas gráficos que podem ser utilizados para essa finalidade, mas o WebLab Viewer Lite foi escolhido, pois além de ser de livre acesso e disponível para uso acadêmico-educacional, ele é intuitivo, fácil de usar e compatível com todos os tipos de computadores, dos mais simples àqueles mais modernos. Portanto, vamos iniciar fazendo o download do programa acessando esse link que está na descrição do vídeo. Ao acessar esse site, faça o download da versão compatível com o seu sistema operacional, PC ou Mac. Esse arquivo é pequeno e tem em torno de 5 MB. Após o termo do download, a instalação do programa é muito simples, basta seguir as instruções e ir avançando conforme o andamento do processo. A única ressalva é quando aparece essa tela, onde devemos selecionar todas as opções de leitura de arquivos disponíveis. Uma vez finalizado o processo de instalação, abre o programa. Às vezes acontece um erro de registro, mas basta clicar em um OK que o programa iniciará. Antes de aprendermos como funciona o programa, precisaremos obter o arquivo do PDB do complexo que vamos trabalhar. Já aprendemos como buscar estruturas no PDB no segundo vídeo dessa série. Então, agora vamos apenas acessar o PDB e pesquisar pelo código desejado, 3ekv, no campo de pesquisa básica. Ao acessar o link, vamos na opção de Download Files. Em seguida, clicamos sobre o formato PDB, como destacado em vermelho. Geralmente, o arquivo é salvo como nome código .pdb. Ele deve estar salvo na sua área de trabalho ou na sua pasta de download. Ainda precisamos obter o gráfico League Plot, que mostra todos os aminoácidos que participam de interações com o farm, como também mostramos no vídeo 2. Para isso, acessamos o site do PDB-SAN por meio desse link, que também está na descrição do vídeo, e inserimos o código PDB do Co-Cristal que desejamos analisar. Então, clicamos em Find. Com a abertura de uma nova página, contendo as informações gráficas do complexo, vamos clicar sobre o subcódigo referente ao fármaco em questão, nesse caso, 478. A próxima janela apresenta um diagrama 2D League Plot, onde vamos baixar o arquivo PDF, como indicado pela seta azul. Devemos, então, anotar o número de identificação de cada aminoácido que constitui bolsão de interação para preenchimento da tabela 1. Nessa tabela, para os aminoácidos que participam de ligações de hidrogênio, vocês devem especificar na primeira coluna qual é o átomo do aminoácido envolvido na interação. Na segunda coluna, se esse aminoácido pertence ao monômero A ou monômero B. Na terceira coluna, qual é o átomo do ligante envolvido na interação. E na quarta coluna, a distância interatômica observada. É válido ressaltar que todos os aminoácidos devem ser listados, independente do tipo de interação, ou seja, inclusive aqueles que realizam contatos hidrofóbicos e não apenas aqueles que interagem via ligação de hidrogênio. Para os aminoácidos que interagem por interação de Van der Waals, deve-se listar apenas o resíduo de aminoácido envolvido na coluna 1 e a qual monômero ele pertence. Os demais campos podem permanecer vazios ou com uma indicação de interação hidrofóbica. Ao término do preenchimento da tabela, ordene as linhas conforme a ordem crescente da sequência primária, listando primeiro os aminoácidos que pertencem ao monômero A, seguidos daqueles que pertencem ao monômero B. Agora estamos prontos para aprender o funcionamento do programa WebLab Viewer. Bora lá? Então vamos iniciar abrindo o arquivo que salvamos anteriormente no computador, baixado direto do PDB. Para isso, vamos clicar aqui no menu superior em Arquivo, File, Open, onde vamos procurar o arquivo 3EKV correspondente ao co-cristal que iremos analisar. Agora o co-cristal já apareceu aqui na nossa tela e vamos começar a manipulá-lo, utilizando para isso a barra lateral esquerda, que contém algumas ferramentas básicas de manipulação do co-cristal, como por exemplo a primeira ferramenta de seleção, onde eu posso selecionar pontos específicos da macromolécula ou de tudo que está co-cristalizado, como por exemplo essa molécula de água. Tudo que está selecionado fica marcado em amarelo. Temos também a ferramenta de rotação, que permite então o giro em todos os eixos X, Y e Z da estrutura. Temos ainda a opção de transportar, posicionando então o complexo aonde desejarmos. Temos também a ferramenta do zoom, que funciona também com o scroll do mouse, o zoom in e o zoom out. Temos também uma ferramenta de torção, que deve ser usada com cautela para não provocar nenhuma mudança drástica na estrutura cristalina. Então, não recomendo a sua utilização. Então, como funciona basicamente esse programa? O programa utiliza tudo que está presente no arquivo PDB por meio de uma árvore hierárquica. Para acessar essa árvore, vamos no menu superior, clicar em Window e depois em New Hierarchy Window. Nesse momento, aparece aqui ao lado da barra lateral, a árvore hierárquica. Rolando aqui a barra de rolagem, nós podemos observar todos os resíduos de aminoácido que estão presentes no monômero A, no monômero B, assim como todos os artefatos de cristalização e também o ligante 478. Além disso, estão presentes também todas as águas de cristalização. Utilizando esse sinal de mais ou menos, podemos então deixar de exibir esse detalhamento. E agora podemos ver que esse arquivo PDB é organizado em quatro partes. O monômero A, o monômero B, da estrutura proteica, assim como essa outra parte A, onde estão os artefatos de cristalização íons acetato, assim como o ligante 478 e também todas as águas de cristalização. Toda vez que precisarmos obter esse detalhamento, basta clicar novamente no sinal de mais para termos a informação de todos os aminoácidos que estão presentes nesse monômero. O mesmo vale para, se a gente quiser saber, os átomos de cada resíduo. Por exemplo, prolina 1. Se quisermos saber quais são os átomos da prolina 1, basta clicarmos aqui no mais, no sinal de mais, para observarmos todos os átomos que compõem esse aminoácido. E podemos selecioná-los facilmente com um clique. Portanto, vamos começar agora selecionando todos os artefatos de cristalização e todas as moléculas de água que não nos interessam, para que possamos excluir da visualização do programa, facilitando, assim, a visualização do que realmente pretendemos. Vamos aqui, então, nessa cadeia A e selecionamos os íons acetatos que queremos excluir. Para selecionar mais de um, basta, então, selecionarmos o primeiro íon acetato, depois segurarmos a tecla Shift e o último íon acetato que queremos eliminar. Assim, observamos que os quatro íons acetatos foram selecionados. A partir de então, basta apertar a tecla Delete do seu teclado para eliminar esses artefatos. Faremos o mesmo agora com as águas. Todas as águas presentes nesse complexo não nos interessam, exceto pela água 108, que está envolvida em ligações de hidrogênio com o Amprenavir e alguns resíduos de aminoácidos importantes para o processo catalítico, visto que esta é uma enzima protease, ou seja, uma hidrolase. E essa água 108 provou-se importante nesse processo de reconhecimento do Amprenavir pela HIV protease, segundo o artigo original. Portanto, excluiremos todas as águas, exceto ela. Para isso, basta selecionar todas as águas. Clicando aqui sobre Água, todas as moléculas de águas vão ser selecionadas. E a gente precisa excluir todas, exceto a água 108. Para isso, basta segurar o Ctrl no teclado e clicar sobre a água que eu não desejo excluir. Assim, todas as águas estão selecionadas, exceto ela. Agora, basta novamente apertar a tecla Delete do teclado. Agora, então, temos aqui na tela os aminoácidos que compõem o monômero A, assim como os aminoácidos que compõem o monômero B, o ligante Amprenavir e a única molécula de água que nos interessa. Agora, vamos aprender a manipular esse complexo, gerando diferentes formas de visualização de estruturas proteicas, assim como a gente fez lá no PDB. Para isso, a gente vai selecionar apenas o monômero A e o monômero B, segurando, então, a tecla Shift do teclado. E vamos agora no menu superior, na aba View, e vamos na opção agora Display Style. Aqui, então, na aba Átomo, a gente vai deixar como Off, enquanto que na aba Proteína, a gente vai escolher a representação que a gente quer. Por exemplo, eu vou botar aqui em Solid Ribbon e vou dar um Aplicar. Já vemos, então, aqui uma representação diferente. Toda vez que fizermos alguma operação, a estrutura ficará marcada em amarelo. No entanto, basta clicar em algum lugar da tela para observarmos a coloração correspondente. Então, aqui, nós observamos as representações das folhas beta em azul, enquanto que as alfas hélices estão representadas por essas linhas em branco. Para salvar essas imagens geradas, basta irmos aqui no menu superior, em Arquivo, Opção de Salvar Como, e podemos, então, renomear o arquivo e selecionar um formato de imagem, como, por exemplo, o GIF, JPEG, Bitmap ou PNG. Além disso, nós podemos gerar também a superfície de potencial eletrostático dessa macromolécula. Para isso, vamos novamente selecionar os monômeros A e B. Agora, nós vamos acessar o menu superior, Tools, Ferramentas. Vamos aqui em Surfaces, Superfícies e Adicionar. Conseguimos, agora, observar a superfície de potencial eletrostático da molécula com o Amprenavir lá no meio do sítio catalítico. É válido ressaltar que as regiões em azul são regiões com baixa densidade eletrônica, enquanto que as regiões em vermelho são regiões ricas em densidade eletrônica. E as regiões em branco ou cinza são regiões hidrofóbicas. Tudo que é adicionado à estrutura original fica aqui no final da árvore hierárquica. Então, a gente adicionou essa superfície e a gente pode, simplesmente, para eliminá-la, clicar na superfície e apertar o botão Delete. Ou, então, a gente pode selecionar essa superfície e aplicar alguma outra configuração nela. Como, por exemplo, vamos de novo em View, Display Style. E agora nós podemos, por exemplo, aplicar uma transparência nessa superfície. Com isso, é possível ver tanto a representação anterior, esquemática, quanto a representação da superfície transparente. Para eliminar, novamente, clica na superfície e aperta, então, o Delete. Observe que apenas a superfície que foi adicionada sumiu, e não os resíduos de aminoácido que compõem os monômeros A e B. Agora, vamos analisar somente a estrutura do ligante. Para isso, temos que esconder os monômeros A e B. Então, vamos selecioná-los. E, na visualização, em View, Display Style, nós vamos colocar a proteína como OFF. Então, a gente não apaga a proteína, e sim a gente esconde a sua representação, através desse comando. Agora, então, temos na tela só o ligante. Agora, podemos dar um zoom para analisar melhor a estrutura do ligante. Selecionando a estrutura do ligante, agora podemos representá-lo de outras formas. Observem que ele está representado na forma de linhas, e podemos, novamente, aqui, em View, Display Style, escolher a melhor representação. Por exemplo, podemos colocá-lo em bolas e bastões, e observamos, agora, a mudança da sua representação. Podemos, também, escolher representar esse ligante com uma única coloração. Então, para isso, novamente, vamos aqui no menu Display Style, e podemos colocar sua coloração por elemento, ou optar por representá-lo em uma cor única, como, por exemplo, verde. O aprenavir é uma molécula quiral, que possui 300 quirais. Então, podemos querer analisar a estereoquímica desse fármaco. Mas, para isso, lembrem-se que a posição dos hidrogênios não é reconhecida através do método de fratometria de raio-x. Então, teremos que adicionar, manualmente, os hidrogênios nessa estrutura. Para isso, vamos selecionar a estrutura do ligante. Vamos, aqui, em Tools, Hidrogênios, Adicionar. Essa opção requer cuidado, pois, às vezes, quase sempre, são adicionados hidrogênios a mais, ou em locais errados. Para isso, devemos analisar a estrutura do fármaco, para fazermos as devidas correções. Então, aqui, nós podemos observar que, por exemplo, os anéis aromáticos, nos anéis aromáticos da estrutura do Amprenavir, foram adicionados dois hidrogênios em cada carbono, e não apenas um. Então, o que temos que fazer é selecionar um deles, que foi adicionado, e diletar, utilizando a tecla Delete do teclado. Novamente, esse átomo de carbono aqui, por estar presente dentro do anel aromático, não tem esse hidrogênio aqui. Então, a gente seleciona e elimina os hidrogênios. E, assim, a gente faz por toda a estrutura molecular. Portanto, depois de realizarmos essa operação, de apagar os hidrogênios que estão nos locais errados, nós podemos observar que o Amprenavir tem 300 quirais. Nós podemos pedir para o programa verificar a estereoquímica dos 300 quirais presentes na molécula do Amprenavir. Para isso, novamente, vamos selecionar a sua estrutura. Vamos aqui em Ferramentas, Monitorar, Quiralidade. Observe que o programa já indica a configuração absoluta dos centros quirais, como sendo R, S e S, que é exatamente a estereoquímica prevista para o Amprenavir. Novamente, se quisermos remover esse monitoramento de estereoquímica, basta selecionar um final da árvore e deletar a presença desse monitoramento. Podemos ainda gerar a superfície de potencial eletrostático do Amprenavir. Novamente, selecionando a estrutura, indo aqui em Ferramentas, Superfícies, Adicionar. Agora temos na tela a representação da superfície de potencial eletrostático do ligante. Podemos aplicar uma transparência nessa superfície, clicando aqui na superfície, indo em View, Display Style, colocando essa estrutura transparente. Assim, podemos observar que as regiões aqui, onde estão presentes os oxigênios da porção sulfonamida, são responsáveis por essa coloração avermelhada que observamos no mapa de superfície potencial eletrostático. Vamos agora, então, remover essa superfície, selecionando-a e deletando-a com a tecla DEL do teclado. Com isso, já sabemos agora manipular e gerar diferentes visualizações, tanto da proteína quanto do ligante. No entanto, para realizarmos as análises que queremos e para facilitar a visualização das interações e da complementaridade molecular resistente entre o Amprenavir e os aminoácidos que participam efetivamente do processo de reconhecimento molecular, vamos trabalhar apenas com o moção catalítico. Então, com base na tabela 1 que construímos, baseada no gráfico League Plot, vamos, então, excluir todos os aminoácidos que não interagem efetivamente com o Farma. Para isso, vamos, então, abrir na árvore todos os resíduos do monômero A e vamos selecionar todos aqueles que não estão presentes na nossa tabela 1. Então, para excluir os aminoácidos que não nos interessam, é mais fácil selecionar todos os resíduos da cadeia A, clicando sobre o A, e desselecionando, utilizando a tecla Ctrl, os resíduos que a gente quer que permaneçam. Então, no monômero A, nos interessa, o primeiro é a alanina 28. Então, a alanina 28, eu desmarco. Perdão, a glicina 27 também. Aspartato 29, Aspartato 30, Valina 32, Glicina 49 e 48, Isoleucina 50 e o Aspartato 25. Portanto, acabamos de deselecionar os 9 aminoácidos que listamos na tabela 1. Assim, podemos deletar todos os demais, apertando a tecla Delete do teclado. Nos restam agora esses 9 resíduos de aminoácidos. Muito cuidado nessa parte, porque se deletarmos algum aminoácido de forma errada, estaremos comprometendo a nossa análise. Faremos agora a mesma coisa para o monômero B. Selecionamos tudo e vamos desselecionando os resíduos que estão presentes na tabela 1. Depois de fazer esse processo, novamente, deletamos os aminoácidos que não nos interessam. Restam agora os 11 aminoácidos que realmente interagem com a prenavir no monômero B. Agora, vamos voltar com esses aminoácidos para a tela, selecionando o monômero A e o monômero B, View, Display Style, e vamos colocá-los na forma de átomo e não na representação proteica. E vamos colocá-los na forma de linha para garantir um contraste entre o ligante que está em bolas e bastão e os resíduos de aminoácido. Agora, então, conseguimos observar os resíduos de aminoácido que estão envolvendo o amprenavir. E agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos medir todas aquelas distâncias interatômicas entre os átomos do amprenavir e os átomos dos resíduos de aminoácido conforme listados na tabela 1. Aqui, vou mostrar apenas um exemplo de como fazer esse monitoramento de distância. No entanto, para o relatório, vocês devem gerar figuras mostrando todas as distâncias envolvidas. Vamos, então, medir a mesma distância que medimos lá no PDB, que é entre o aspartato 25B e o oxigênio central do amprenavir. Então, primeiramente, devemos localizar o aspartato 25B. Então, na cadeia B, a gente vai aonde está o aspartato, clicamos no mais e vão aparecer listados todos os átomos que compõem esse aminoácido com a representação idêntica a que está no arquivo do PDB-SAM. Então, a gente viu na nossa tabela 1 que o OD2 do aspartato 25B, já seleciona ele, interage via ligação de hidrogênio com uma distância de 2,98 angstroms com o oxigênio 3 do amprenavir. Então, agora, o oxigênio OD2 já está selecionado. Vamos localizar o oxigênio 3 do amprenavir. Clicamos aqui com o botão Ctrl selecionado. Vamos, então, clicar sobre o átomo O3. Observem que duas marcações foram feitas em amarelo, que correspondem aos átomos que selecionamos. Para medir essa distância, agora vamos aqui no menu superior Tools, Monitorar, Distância. E a distância confere 2,98 angstroms como informado no PDB-SAM. E assim vocês seguirão fazendo as medidas das distâncias interatômicas correspondente às ligações de hidrogênio. Ao término desse processo, vocês deverão gerar figuras que mostrem tais interações para serem anexadas e discutidas no relatório. Por fim, a última parte diz respeito a mostrarmos o padrão de complementaridade molecular por meio de superfícies de potencial eletrostático. Para isso, vamos primeiramente remover todas essas distâncias que nós medimos no final da árvore, selecionando as distâncias e apertando a tecla Delete. Agora sim, vamos pedir para gerar um mapa de superfície eletrostática. Primeiramente, só com os resíduos de aminoácidos. Então, selecionamos aqui a cadeia A e todos os aminoácidos da cadeia B e vamos lá em Tools, Surface, Adicionar. Observem agora que nós temos um mapa de superfície potencial eletrostática apenas relacionado aos nossos aminoácidos. Conseguimos observar que existem algumas regiões que são bastante ricas em elétrons, enquanto outras são hidrofóbicas, como, por exemplo, essa região que envolve esse anel aromático presente na estrutura do Amprenavir. Agora, vamos adicionar um mapa de potencial eletrostático para o ligante. Para isso, selecionamos, então, a estrutura do ligante e fazemos o mesmo processo. Tools, Surface, Adicionar. Agora, o nosso trabalho é observar essa complementaridade. Observar o quão preenchido está o sítio ativo, tanto por contatos hidrofóbicos, quanto por regiões de densidade eletrônica complementares. Por exemplo, nessa visão, podemos ver uma região rica em densidade eletrônica próxima a uma região aqui ligeiramente azul, que apresenta pouca densidade eletrônica, baixa densidade eletrônica. Para tentar melhorar essa visualização, podemos aplicar alguma transparência em uma dessas superfícies. Por exemplo, podemos selecionar a superfície correspondente ao ligante. Vamos aqui em View Display Style e podemos aplicar uma transparência ou representá-la na forma de rede para tentarmos melhorar essa visualização, tentando observar essas regiões de complementariedade. Vamos tentar agora aplicar uma transparência na outra superfície que corresponde à superfície dos aminoácidos. View Display Style e vou colocá-la transparente. Observem que ficaram representados os aminoácidos em volta, o que também complica e polui um pouco a visualização. Para fazermos com que eles desapareçam, devemos selecionar os monômeros A e B. Vamos em Display Style novamente. Na aba Átomo, colocamos Off. Agora sim, não estão representados os aminoácidos, apenas as superfícies e a estrutura do ligante está aqui no meio da rede ainda. Tudo isso para tentarmos observar possíveis regiões complementares entre esses sítios. Aqui nós conseguimos observar uma possível relação entre essa porção negativa e essa porção, essa extremidade, onde tem um grupamento amino ligado a um anel aromático que está ligeiramente azul. Isso porque, em alguma extensão, esse grupamento amino pode estar protonado, gerando então uma região de baixa densidade eletrônica. E assim devemos proceder à nossa análise, buscando estabelecer essas regiões complementares, tanto de densidade eletrônica quanto regiões hidrofóbicas, para que possamos então tentar correlacionar esse padrão de complementaridade molecular com a afinidade que o aprenavir tem pela HIV protease, que vamos consultar a partir da seção Links Externos na página do PDB. Esses mapas serão gerados, analisados e comparados também para os fármacos que cada grupo recebeu para analisar, justamente com o objetivo de tentar comparar os padrões de complementaridade molecular existentes entre esses fármacos e HIV protease. Vocês devem buscar representações que consigam expressar essas complementaridades. Talvez essa que esteja na tela não seja a melhor. Então cabe a vocês agora, utilizando o programa, gerar figuras que sejam capazes de explicar e inferir então qual dos fármacos apresenta uma maior afinidade perante ao alvo, com base nessas figuras que serão geradas. Bem pessoal, por enquanto é isso, espero que tenham gostado e até mais! tchau! 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 Tchau!